Salve o Drianon Formando esse time de guerreiros Unidos venceremos Jamais desistiremos Salve o Drianon Tu és nosso campeão Salve o Drianon Sempre em nosso coração Salve o Drianon Salve o Drianon Clube de raça, de fibra e emoção Salve o nosso campeão Eu sou Drianon Sempre Drianon Estou nas vitórias, também nas derrotas Vivo eterno campeão De colorados e tricolores Juntos pelas cores deste manto De esteio do Rio Grande Para o mundo é que eu canto Salve o Drianon Tu és nosso campeão Salve o Drianon Sempre em nosso coração Salve o Drianon Salve o Drianon Tu és nosso campeão Salve o Drianon Sempre em nosso coração Salve o Drianon